Eu finalmente comecei a arrumar minha coleção de carros em miniaturas. Tem uma surpresa pra quem acompanha o canal aqui já há algum tempo de uma coisa que eu criei aqui, na verdade que eu montei e tô organizando e ficou muito legal. Então se você tem uma coleção de carros em miniatura, Hot Wheels, Johnny Lightning, Mini GT, Matchbox, miniaturas do Sao da Icash, que é a convenção brasileira e portuguesa de miniaturas, seja lá a marca que for, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Então se você gosta, curta, compartilha, inscreva-se, roda a vinheta e vamos pro vídeo agora! Não reparem minha bagunça, mas... Tá aí! De tanto falada eu montei, não fiz timelapse montando, mas tá aí nossa cristaleira nova, muita coisa pra abrir, muita coisa que eu acabei tendo repetida, mas eu quero mostrar aqui pra vocês. Primeiro eu montei, tô muito orgulhoso de ter montado isso aqui. A empresa que eu comprei essa cristaleira cobrava acho que 150 dólares pra montar, porque ela é meio complicada e é mesmo, inclusive, depois eu falo dos vidros, mas tô meio na cabeça pra pôr essas portas. Mas enfim, lá em cima, vamos começar lá por cima. Os caminhões, não abri eles ainda, a ideia é abrir eles, deixar eles bonitinhos, mas eu gostei assim até então, mas eu vou abrir eles, né? Lá em cima ainda tá bagunçado, tem até o cardápio. Quem é que viu isso aqui, ó? Nunca mostrei isso aqui, ó. Isso aqui, ó, ixi, tá trancado. Tá trancado, sempre que eu fui trancar isso aqui dentro da minha própria casa. Mas enfim, tá trancado, a gíria é bonitinho. Vamos lá, cardápio aqui do Terraço Itália, salão da Icast, ó lá. O famoso, é bonito esse papel, né? Que eu coloquei polenta e polenta no cardápio, mas tá tudo certo. Aquela miniatura, isso aqui é extremamente raro, apenas 500 no mundo com essa embalagem. Isso aqui é extremamente raro também. Olha, dois, três dias que eu deixei aqui, já começa a pegar pó, velho. As miniaturas são da Icast com o... Mas daí tem que ficar abrindo aqui, né? Com o acrílico, que casualmente eu já quebrei, que o Daniel lá do Rio de Janeiro me deu. E as miniaturas da The Model. E aí, vamos abaixar aqui. Uma parte que eu gostei muito foi essa segunda prateleira. Olha que lindo que fica isso aqui, cara. Vamos abrir aqui. Aqui é alguma coisa só pra explicar pra vocês. As miniaturas dos dois One Night que eu participei. One Night Beijing e One Night Malásia. Ali tem Director Gift. Miniatura, protótipo do Sound Icast. Do jantar. R32, Tóquio Auto Salão. Outro Director Gift. E um dos mini GTs mais raros que tem aqui. Esse aqui eu deixei aqui pra mostrar a diferença. Desse Chase com o Director Gift. E ainda tem a normal dessa, né? Aqui algumas coisas. A BBR. A BBR aqui também de Beijing. Lançamento da BBR. Exclusiva, assinada pelo Glenn. Essa aqui limitada em 3 mil unidades. E fiquem de olho na BBR. BBR mini GT, tá gente? BBR mini GT, mesma coisa. Fiquem de olho nisso, tá? Porque olha, isso aqui vai explodir. Eu vou explicar em breve pra vocês. Algumas coisas que eu ainda não abri. Na verdade eu tirei tudo do plastiquinho. Porque tava tudo no plastiquinho. Inclusive esse aqui. A Prototype caixinha do Sound Icast. O meu anel, né? O meu anel ali que eu ganhei de Hall of Honor. Quem participa aqui do canal sabe que eu fui premiado Hall of Honor da Icast. Estados Unidos, fevereiro desse ano. O meus Pop Funko ali, né? E o outro bonequinho que eu ganhei ali com meus filhos que também tá maravilhoso. Alguma coisa ali de Salão da Icast. Algumas. Enfim. Ficou muito lindo isso aqui. Com essa luz aqui, ó. Olha como fica maravilhoso isso aqui. Isso aqui é só Liberty Walk aqui nessa nesta prateleira. Aí você arrasta pro lado aqui, ó. É que na verdade eu teria que gravar tirar esses vidros. Mas cara, esses vidros dão um trabalho pra pôr e tirar aqui sem brincadeira. Até desanima tirar pra gravar. Aqui deixei um espaço em branco porque tá faltando um gold. Preciso abrir um gold. Eu já tenho ele. Mas só preciso abrir. Vou abrir em breve. Olha que lindo que foi isso aqui. Olha com a luz como fica. Maravilhoso, cara. A base giratória da Liberty Walk. Os minifigures, ó. Coloquei o Toshi, o Kato. O filho do Kato. Olha o GTRL do Brasil. Casualmente, em cima do guincho. Aí o Fernando falou assim pra mim. Pô, você tá falando de propósito? Eu falei, não, cara. Pior que não. Casualmente eu coloquei ali a miniatura do grupo Mini GT Milionaires ali também. Que eu ganhei do Igor de presente. Tá bem legal. Ali a miniatura que eu ganhei da Miso, né. Que ela colocou um selo ali Miso Dai Cash, autografou. Me mandou um de presente. Então, aqui vai ficar só Mini GT. E coisas da Mini GT, né. Aqui embaixo só os Kaido House. Com os ursos dos One Night. Brincadeira. Aqueles ursos ali valem uma grana, cara. Esse aqui nem tanto. Esse aqui vale uns 70, 80 dólares. Mas o outro ali, ó. Quer ver? Olha como lindo que ficou isso aqui. Só de Kaido House, cara. E só os bravos. Não tá tudo aqui ainda. Olha lá o outro urso ali, ó. Minha esposa falou O que que é esses ursos? Tá louco. Falei, ah. Esse ursinho. Deixei meu ursinho aí. Aquele ursinho ali é de One Night Beijing. Aquele eles já me ofereceram 300 dólares naquele urso. E eu não passei pra frente. Até porque eu ganhei, né. Ganhei da Mini GT. O ingresso do One Night eu ganhei. Então eu ganhei o urso. Não paguei por ele. O copo, né. Do Mini GT Café. Lá do MDX. Agora, 2024. Cara, eu gosto muito dessas miniaturas da Mini GT, ó. Que vem escrito, sabe? Mini GT. Mini GT 2020. E aí essa daqui também. Que é o Elantra, né. Eu gosto muito dessa miniatura. De verdade, eu gosto muito. Ah, cara. Eu gosto muito da marca, né. Então. Ixi, olha. Eu já fui na cagada aqui. Minha tendinha. Essa daqui também é bem legal. De Toy Fair 2019. Agora vai ter uma carreta, né, cara. O Igor tem essa carreta. É lá no Brasil. Que é a data SM. Aquela ali vai ser difícil conseguir. Ah, outra coisa que eu queria falar pra vocês aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma raridade que eu tenho. Nem tá pegando tanta luz aqui. Mas tá vendo? Esse aqui é o número 5. Esse aqui, ó. É o original. Esse aqui é o número 5 original. Tá? Por ele aqui pra vocês perceberem, ó. E esse aqui que eu vou pegar agora. Ele é um protótipo. Então esse carrinho aqui que me deu foi o Glenn de presente. Primeira vez que eu fui na Sunbridge, né. Na mini GT lá em Los Angeles. Tava na mesa dele. Ele falou, vou te dar alguma coisa aqui. Tá indo. A primeira visita ele me deu. Uma Director Gift. E esse protótipo. Tá vendo a diferença, ó. Tem tonalidade de cores diferentes na miniatura. E rodas diferentes. Olha que louco. Que é coisa mais exclusiva que isso. Então. Tá aí uma curiosidade sobre a minha coleção. Aí aqui embaixo. Caído House que eu já mostrei. E aqui embaixo. Preciso continuar abrindo. Mas, ó. Aqui ficou Porsche. Aqui no canto. Deixa eu ver se eu abro aqui pra ele. Vamos ver se tá aberto. Tá aberto. E olha que legal essa prateleira, cara. Você direciona a luz pra onde você quiser, ó. É muito louco isso aqui. Então aqui tá. Vamos pôr a luz aqui, ó. Aqui tá as Audis. Nossa, ficou muito forte agora, né. Aqui tá as Audis. Inclusive tem uma Chase aqui. Vamos abrir meus Chase em breve. Mas olha isso aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa essa Chase. Essa daqui é uma que eu gosto muito também. Eu tenho uma dessa aqui, um 18. Só que é preta. Isso aqui é um carro de um YouTuber, né. Tem uma um 18 da GT Spirit que o Portuga me deu. Falando em Portuga. Sound EyeCast Portugal, hein. Chegando. Vai ter live aqui no canal. Sobre o Sound EyeCast Portugal. Ainda tem muita miniatura para abrir. Já vou mostrar pra vocês o que falta pra abrir ainda. Falta muita coisa pra abrir. Então tá aqui. Aqui vai Porsches, Mercedes, Bentleys, Urus, BMWs, Ford GT e carros de corrida BMW. E aqui tem as Land Rovers. Ó, quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu abrir aqui, ó. Tudo na íntegra aqui pra vocês. Aqui, as Land Rovers. Essa aqui é customizada, né. Da Mini GT que eu ganho do meu amigo generoso. Da Polícia Militar Brasileira. Essa aqui também é rara. Essa aqui é chata de achar, hein. Essa aqui é Toy Fair. Toy Fair China 2000. Hong Kong 2021. Aqui, você acha que é a mesma, mas não é, ó. Ó, a equipe da França. Equipe da Austrália. Essa daqui da equipe da Austrália número 108. É bem chato de achar. Tem mais ainda. Tem mais variações isso aqui. Essa daqui da Indonésia. Exclusiva da Indonésia com Chase. Então, é bem raro isso aqui. A da Shell também aqui é bem rara. De conseguir essa da Shell. Feita parceria com a Tiny. Também, exclusiva da Indonésia. Tem mais uma variação. Enfim, tem bastante coisa aqui. É aqui embaixo. Temos carros da IMSA. Temos carros de corrida. Temos Lamborghini, BMWs, Hondas. Lá no final. Tá bem bacana isso aqui, né. Os R34. Tá bem bacana. E aqui embaixo, eu comecei a colocar os BBR. Comecei. Então, agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Tá ficando bacana. Mas olha só o que vocês entenderem. Uma situação. Tá bem bacaninha. Tá bem bacaninha. Eu tenho outro boneco daquele ali. Que eu vou abrir também. Que é um outro grafismo. Ó, só estenderem. Segue meu dedo aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Foram itens repetidos. Repetidos que eu achei no meio. Por quê? Tá tudo ali, ó. Todos aqueles mini G3s ali em cima da mesa. Então, pra abrir ainda. Eu já vou dar uma sapiada lá com vocês. E naquele meio, conforme eu vim abrindo aqui pra pôr na cristaleira. Eu achei tudo isso aqui repetido. E olha as paradas que tinha repetida, cara. Número 33. Eventualmente vai tudo pra venda, né? Porque agora não preciso mais. Tinha uma 108 repetida. Que é extremamente rara. 108 repetida. A de Tóquio repetida. Na verdade, eu tinha já na coleção. Mas aí eu fui numa reunião na mini GT mês passado. Em Hong Kong, eles me deram uma de presente. Então, eu fiquei com duas, né? Mas, ó. Tudo isso aqui, ó. Tava jogado. Jogado não, né? Colocado nas coisas repetidamente. Né? Ó. Tá isso aqui, ó. Número 80. Repetido. Esses packs aqui, ó. Quem acompanha lá as últimas sagas no Japão. Acabei comprando no Japão. Cheguei aqui em casa. Já tinha os dois. Os dois. Número 133 repetido. Número 192 repetido. Tinha até aquela bichona ali repetida, ó. Ó. BMW número 41 branca. Com cartela Toys R Us. Tinha repetido aqui no meio. Top demais. Então, aqui... Ah, e detalhe, né? Aqui tem todos os chases, né? Que quem acompanha aqui sabe que a gente falou que quando chegar em 100 mil, a gente vai tá abrindo aqui no canal. Então, depende de vocês. Só pra vocês terem uma noção. Isso aqui é meu escritório, né? Minha mesa. Minha zona, né? E olha o que tem pra abrir ainda aqui, cara. Tudo isso aqui, ó. Toda essa montanha aqui, ó. Que vocês estão vendo. Tudo isso aqui faz parte da minha coleção. Para estarmos abrindo. Né? E só a miniatura brava, véi. Só a miniatura brava. O número 8 aqui, ó. Enfim, tem muita coisa pra abrir aqui ainda. O 69, o 67. Um exemplo, aquela 133. Eu acabei de falar... Ixi, olha... Ah, não. O 133, eu acabei de falar ali em cima da mesa, né? Porque eu tenho ela na caixinha. Aí eu não vou abrir a cartela se eu tenho na caixinha. Essas aqui, ó. MDX. Esse aqui também de baixo é raro pra caramba. Aqui, ó. Falei daquela Toys R Us. Olha o que eu achei aqui, ó. Ó, os containers pra abrir. Tem muita coisa pra abrir, né? Tem muita coisa. Muita coisa nova. Muita coisa antiga pra abrir. Olha, ó. Da Toys R Us. Que eu já tinha uma ali, ó. Na coleção. Isso aqui é raríssimo, velho. Essa BMW em si é rara. Cartela Toys R Us mais ainda. Enfim, tudo isso aqui ainda pra abrir. Tudo essa montanha de miniaturas pra abrir. E ir lá tampar os buracos. Não vai dar, né? E aí, só pra explicar pra vocês, né? Segue meu dedo aqui, ó. Ó. Aqui era onde estavam os mini GTs, né? Aí tá com alguns buracos ainda. Mas eu tô completando eles de Hot Wheels. E pra quem não sabe, né? Aí tem essa parte aqui. Que são as gôndolas. Né? Aqui a minha mesa, né? Que nem dá pra ver mais. Computador ali e tal. Aí aqui eu tenho... Essa parede. Que foi onde tudo começou. Essa paredezinha aqui no começo do canal. Não tinha nem a parede. A gente pintou essa parede pra poder ter o canal. E tinha só duas prateleirinhas ali. Aí hoje já tá com tudo isso. Aí depois veio essa cristaleira. Também tá bonita. Aí depois veio aquela outra. Na verdade, a minha primeira cristaleira foi aquela ali. Caixas e caixas e caixas. Tudo lotado. Enfim. Aí tem mais, né? Vou só dar um giro aqui pra vocês. Ó. Cheguei. Logo do primeiro salão da iCast. Minhas Cool Combi. Que é um dos meus caches favoritos. Ó. Um dos meus hotfills mais raros que eu tenho esse aqui. Limitado em 21 unidades mundialmente. Numerado. Mais Land Rovers. É que tá no escuro. E tá uma zona aqui. Só pra vocês entenderem, ó. Vamos ver se eu acendo aqui. Peraí. A escada. Ó. Aí a escada aqui de casa. Tudo prateleira. Dos dois lados. Lotado de carrinho. Só que aqui é tudo hot wheels. Aqui na MGT. Tudo hot wheels. Hot wheels, matchbox em afins, né? Mas a maioria é hot wheels. Enfim, mostrei um pouco. Na verdade, essa aqui era a grande novidade, né? Que tava meses em projeto. Mas saiu. Não tá 100% completo. Porém, saiu do papel. Espero que vocês tenham gostado. Assim como eu gostei também. Porém, já tem planos de BIM. A segunda. E a terceira. Porque aqui cabe três. Eu tirei as medidas, né? Eu vou ter que puxar essa aqui um pouco mais pra cá. Pra chegar ali, ó. E aí eu coloco três. Tá. E uma vai ser pra minha coleção de mini GT. Uma vai ser pra minha coleção de Tarmac e Inu. Porque eu tenho muita coisa. E hot wheels. Acrílico. Deixar uma prateleira só com os acrílicos expostos assim. Inu e Tarmac. E a outra. Pra minha coleção de Disney Pixar Cars. Que ela é gigante. É maravilhosa. E eu adoro aquela coleção. Né? Mas vai ficar bem legal. Pensa. Três essa aqui iluminada aqui. Assim, ó. Nah. Mas cachorro de boa. Daí aquele display ali pra completar. E a gôndola. Nossa. E aí estou chique. O problema é que essas bandeirinhas. Infelizmente não cabem aqui. Aí você vai falar assim. Diminui ou aumenta as prateleiras. Não dá. Por causa da furação. Das luzes. E também que eu não teria mais vidros pra pôr. Ah. Mas se bem que eu fosse aumentar ou descer. Não muda nada. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que em algum momento incentivou você. Pra organizar a sua coleção. Bem que a minha tá em uma zona. Mas eu tô arrumando. Muita coisa mudou. E eu tô arrumando. E eu vou abrir toda aquela montanha ali. Em breve. De mini GT. E trazer tudo aqui pra dentro. Volta amanhã. Curta, compartilha, inscreva-se. E bora colecionar. E nos vemos em Portugal. 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 E nos vemos em Portugal.